Muita gente pensa que vida de polícia é fácil, mas não é. Não é só correr atrás de bandido, ou então ficar portando a arma, que muita gente acha bonito, acha até que é ostentação, mas... Eu me lembro que logo que eu entrei na polícia, coisa de seis meses, houve uma denúncia que havia um resgate dentro da delegacia que eu trabalhava. Trabalhava só custodiando em 60 prisos. Era uma delegacia de narcóticos. Me lembro bem. Alguns traficantes bem importantes aqui do Estado. E nessa denúncia, falei para o delegado e o delegado, ao invés de chamar uma equipe de apoio, policiais militares e até outras, ele simplesmente abriu o armário, veio a delegacia, voltou à delegacia, porque isso era um plantão. Chegou lá na delegacia à noite, apavorada. Meu Deus, eu me lembro como eu estava apavorada, porque isso era eu e outro plantonista que estava grávida de oito meses. Então era eu com seis meses de polícia e ela com oito meses de gravidez. Quem é que estava na linha de frente? Lógico que era eu. Ele abriu simplesmente a sala dele, foi lá ao armário e tirou o fuzil e disse, Patrícia, vá para o telhado. Ai, que sensação maravilhosa. De pânico. Sim, era de pânico. Seis horas em cima de um telhado, vendo o sol clarear e tendo que passar pela cela deles. O engraçado e o mais curioso era que, lá no telhado, frio e cheio de barata, eu usava aquela bala clave, no solário, era muito interessante, porque eles olhavam para cima e eu botava só a cabeça, assim, para baixo. E eu disse, meu Deus, eu tenho que dar a entender que aqui está o bop. Aí eu olhava de um lado, aí dava a volta, olhava do outro. Eles diziam, meu Deus, eu estava imaginando, assim, que deviam ter umas dez pessoas lá em cima. E eu nem podia avançar muito, porque se eles vissem que era o meu ombro, eles iam ver que era o ombro de uma pessoa estreita, né? Eu disse, não, eu só posso botar a cabeça, porque a cabeça pode ser de um ombro e pode ser pequena, agora o ombro não pode ser estreitinho. E foi assim que eu vi o sol clareando e passei a minha primeira experiência, primeira, com certeza a vida de polícia não é fácil.